Vocês já pensaram que espetacular seria a Hot Wheels voltar a fabricar as miniaturas da Ferrari? Você sabe por que a Hot Wheels não fabrica mais Ferraris? Bom, dentre todos esses assuntos a gente vai falar nesse vídeo. Só que como a Hot Wheels perdeu os direitos de produzir as Ferraris, que querendo ou não é o casting mais desejado de todo entusiastas, de todo colecionador no geral, tem uma marca espetacular, fora do comum, que eu acredito que muitos de vocês ainda não conhecem ainda, que conseguiu esse licenciamento e acabou de lançar as primeiras Ferraris e a gente vai mostrar nesse vídeo. Então, bem ali. E não só isso, como Porsche e tudo mais. Gosta desse tipo de conteúdo, coleção, carrinhos em miniaturas e tudo mais? Senta o dedo no botão de curtir, se inscreva nesse canal e aciona o sino, porque todo dia, às 8h da noite, tem vídeo novo. Bora mostrar tudo isso, porque eu tô ansioso, eu tava ansioso pra receber esse produto. Olha quanta caixa de Tarmac. Tarmac é uma marca chinesa, baseada ali em Hong Kong, tem aproximadamente 10 anos de existência, acho que um pouquinho mais, já mais de 1.2 milhões de miniaturas produzidas, ou seja, pegou o gosto da galera. A Tarmac, além do que, tá fazendo várias colab, né? Na verdade, quem fabrica as miniaturas Tarmacs é a fábrica da Ixomodels, né? Que também fabrica de várias outras marcas que vocês conhecem, mas não vem ao caso aqui agora. A Tarmac tem parceria com a Ixu, tem com a Xucu, né? E aí, eles estão muito top. Na verdade, quem tem o licenciamento Ferrari não é a Tarmac, e sim a Ixu, né? Mas olha isso aqui, ó. Ferrari 488 GTE, 24 horas de alemã de 2019, mas o melhor de tudo é isso aqui, ó. Produto licenciado, autorizado, holografado Ferrari. Tem também essa da Momo, cara. Olha isso, a gente já já vai pro nosso estúdio, abrir, mostrar nos detalhes, outra 488 GT3. Parabéns, Tarmac, que vocês continuem trazendo Ferrari aí pra gente. Vamos mostrar nesse vídeo também outros lançamentos da Tarmac, como essa 997. E antes de mais nada, gostou desses produtos? Corre lá, mgminis.com, nosso site. Você recebe na sua casa com frete grátis. E olha isso aqui, cara, que lindo. A gente despacha dos Estados Unidos pro Brasil, porém, nos próximos dias aí, nosso site também vai começar a ter produtos já no Brasil, porém, sem frete grátis. E esse aqui, que eu também tô mega ansioso pra abrir e mostrar. Bom, esses aqui são mini GT, não faz parte desse vídeo agora. Só deixei aqui pra vocês verem. Na verdade, é mini GT collab também, collab com Tarmac, né? Então, só que esses aqui eu não vou abrir aqui agora, nesse vídeo. Primeiro que senão vai ficar um vídeo extremamente longo. Segundo que tá vindo vídeo de mini GT novo, né? Então, esses aqui, essa Porsche Taycan Turbo S e esse Ford GT, a gente vai falar num segundo episódio. Mas agora, não tem mais o que discutir. Bora pro nosso estúdio falar sobre isso, porque eu tô muito ansioso pra ver essas Ferraris. Olha, olha que lindo. Bom, então vamos lá, rapaziada. Pesado isso aqui, hein? Olha, pensa todo dia aí, quantidade de conteúdo que tem aqui. Isso aqui dá vídeo pra 10 dias. Normalmente pra vocês, eu vou começar por essa daqui. A Momba eu também achei muito louco. Eu tô muito curioso, assim, pelas Ferraris, porque é mod novo, né? Aliás, isso aqui também é novo. Eu já até recebi semana passada uma dessas, que eu nem mostrei pra vocês a toda azul. Mas vamos lá. Primeiro, louco demais esse logozinho da Ferrari aqui. Ixu Tarmac, né? Deixando bem claro que a licença é da Ixu, não é da Tarmac. Mas, não interessa. Fizeram a parceria, assinaram o contrato, top, produto oficial. Parabéns, Tarmac, por esse passo aí, né? Toda Tarmac, pra quem não conhece, vem um chassi. Oxi, grudado aqui? Oxi, veio grudado. Esse aqui é o número do chassi da miniatura, ó. T64, né? Tarmac 64, 07119LM83. Essa daqui é o número 4532. Então, no mínimo, 5 mil unidades fizeram dessa brincadeirinha aqui, né? Ferrari, Ferrari. Ferrari vende sozinho, gente. Desculpa, mas é verdade. Comprou, dobrou. Lógico que pra comprar, dobrar, tem que pagar no preço bom, né? Não adianta comprar quem já tá ganhando 6 vezes em cima e vai ser difícil ganhar. dobrar, né? Então, a caixinha de acrílico. Vamos lá. É uma miniatura totalmente colecionável. Ela não é pra pista. Porém, muitas delas giram o pneuzinho. A gente vai ver. Olhem isso aqui, ó. Gas. Falando em Gas, a Hot Wheels tá fazendo uma parceria com a Gas nesse exato momento. Falamos bastante no jornal da IKM semana passada. Olha a marca Michelin nos pneus. que absurdo de detalhe. A roda. Meu, que negócio louco. Farolzinho é farolzinho. Tem até no painel. Tá escrito no painel ali. Eu não consigo enxergar. Olha os detalhes no motor. Meu, que animal. Vamos tirar aqui da base rapidinho pra mostrar pra vocês nossos detalhes. Na base aqui vem um pino. Olha isso aqui, rapaziada. Tem que pegar com cuidado, né? Porque sempre que eu faço esses vídeos eu quebro miniatura. Mas hoje eu não tô afim de quebrar, não. Baseliza 164 Ferrari 488 GT 2016 Made in China. Ó, gira perfeitamente. O da frente já não gira tão perfeito. Ele gira. Ele gira. Mas é muito baixo a frente. Mas, ó. Se os dois fossem assim, hein? Top demais. É. Só empurrando com uma forcinha ou da frente. Mas louco. Gostei demais. Agora vamos com uma Porsche. Vamos pra essa aqui agora. Vamos pra essa aqui. Essa... Essa bonitinha aqui. Vem com o containerzinho, né? Já abrimos a parte de fora do container. Já mostrei isso aqui pra vocês. Pra quem não conhecer esse produto não tá maratonando o canal. Porque a gente já mostrou não esse exatamente mas esse container. Isso aqui é literalmente um container rígido. Né? Máxima. A quantidade de quilo máximo, etc. As informações. É bem um container. Literalmente um container. E ele vem pinos pra você encaixando no outro. Agora eles melhoraram, né? O molde. Agora o pino vem direto porque a galera tava perdendo. Vinha um... uma pecinha, né? Nos primeiros pra você encaixar e a galera tava perdendo. Assim como eu perdi vários pininhos. Aí você vem aqui, ó. Isso aqui é um display. Né? Isso aqui é pra você deixar assim. Aí você vem. Abre. Puxa a miniatura. A miniatura sai. Ou... Ops. Só rapidinho mostrar aqui pra vocês. Vem essa pecinha em todos eles. Né? Vem essa pecinha. Você pode trocar. Se você quiser fechar o container, você vem aqui. Tira o acrílico. Tá? Vem aqui e coloca... É... Esse aqui. E literalmente fecha o container mesmo. Né? Olha o grau, né? Mr. Man. Little Miss. Olha o grau de detalhe. Né? Nas miniaturas. Né? Vamos deixar assim que eu acho mais da hora. Bom, vou mostrar a miniatura em si. Porschezinha, né? Tem que ir pra coleção. Roda preta. Olha essa roda. Que ignorante, né? Que miniatura é essa aqui? É uma RWB 964 Mr. Strong. Mr. Man. Little Miss. Mr. Strong. Vamos tirar da base, né? Vamos tirar da base rapidinho pra falar dela. Tarmac é mais simples de tirar da base. Né? Rapidinho tira. Tá aqui. Olha a parte de baixo desse molde. Os escapes. Parte de... Do chassi aí. Muito top essa miniatura. Todas elas pneuzinho de borracha, tá? Eu... Às vezes eu não falo. Mas todas elas são. Pneuzinho gira. É mais difícil girar. É lógico que é um produto colecionável, mas gira. Tá? Não com tanta facilidade, mas gira. Tudo de metal, tá, gente? Isso aqui é diecast. Isso aqui não é cerâmica. Não é... Resina. Retrovisor. Olha o logo da Porsche. Se liguem ao logo da Porsche. É um logo em alto relevo. Né? Farolzinho. Meu, que ignorância de miniatura. RWB. Ah, velho. Eu gosto muito do que eu faço. É louco. É muito da hora isso. Vamos pra agora lá. Minha mãe mandou. Deixa eu ver qual. Vamos... Vamos ver isso aqui agora. Vamos ver isso aqui. Eu adoro quando vem nessas caixinhas aqui. Uma parceria Itarmac com o Gunter... Gunter... Works. Gunter Works. Não pesquisei pra saber o que é. Aí vem aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma caixinha. Top. Que você vem pra guardar rígida. Lógico que tem mais caro, né? O produto é mais caro. E vem isso aqui, velho. Só mais nada, né? Vamos abrir aqui rapidinho. Deixa eu tirar aqui. A rapaziada. Larguei pras traças, né, cara? Olha isso aqui, cara. Gunter Works. Alguém explica aí nos comentários, por favor. Alguém vai saber. Também é fácil. Se não souber, dá um Google aí. Depois deixa nos comentários. Não só pra mim, mas... Eu acompanho todos os comentários que vocês deixam. Eu não estudei sobre esse Gunter Works. Acredito eu que é alguma coisa ligada à customização, que a pessoa que fez, assim como a RWB, assim como a Singer, né? Acredito eu, posso estar falando besteira. Mas tá aqui o chassizinho dela. Ó, essa daqui já não vamos saber quantas foram fabricadas. Essa aqui é a minha, que é número 707. Né? Limited Edition Production. E agora você é parte dessa revolução. Top. Ó, e aqui fala green, né? Então deve vir a blue, a yellow, a black, a white, vem tudo. Olha essa miniatura. Pensa, cara. Pensa. Você fala assim, ó, gente, eu vou mostrar minha miniatura, minha coleção de carrinhos pra vocês. Olha isso aqui, cara. Olha a imagem como fica top. O logo da Porsche aqui. É, esse aqui não mostra o autorrelêvio igual aquele lá, não. Mostra, mas bem pouquinho. Olha essa miniatura. Ah, para, vamos tirar da base. Não tem como não tirar da base, né, velho? Ah, mas o vídeo vai ficar longo. Dane-se. Senta o dedo do botão de curtir, pega uma Coca-Cola e assista. Chama a cremosa aí. Fala cremosa. Vamos assistir ali junto. Cremosa que gosta mesmo, vai assistir junto. Olha lá os bancos concha, caramelo. Nossa, tem até um extintor ali atrás, velho. Olha que louco. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem um extintorzinho ali. Nossa, que louco, velho. Rodinha gira mesmo. A frente sempre é mais difícil, porque pega na frente ali, né, carro rebaixado. Nossa, e olha que louco. Gira e o disco lá atrás não gira. Não sei se vocês estão vendo. Ó, vê aqui nessa parte da frente, ó. O disco fica fixo lá, ó. Ó, fica vendo aqui, ó. Nossa, que miniatura tesão demais, velho. Nossa, olha a partezinha de trás, que perfeito. Ah, não. Para, Tarmac. Sem brincadeira. Vocês são fera, velho. Olha isso aqui, tá louco. Take my wallet. Pegue minha carteira. Agora vamos ver esse aqui, ó. Outro mod. Porque esse aqui é mod igual, esse aqui é mod igual. A gente já vai abrir. Agora isso aqui tudo é mod diferente, hein. Desse vídeo, né. Old and new. Old and new. Old and new 997. Cadê o chassi? Ixi. E aí, Tarmac? Vamos ver o chassi? Pô, decepcionou, hein. E eu tirei agora da caixa. Decepcionou. Hashtag chateado. Queria meu chassizinho. Não veio, paciência. Meu, olha isso aqui, que ignorância. Olha essa roda. Olha essa miniatura, rapaziada. Olha isso. Meu, para, para. Eu não tô falando isso de sensacionalismo, não, velho. É que eu gosto mesmo disso aqui. Porque a Tarmac até mandava umas miniaturas para a gente abrir aí e tal. Fazer um merchan para eles. Mas faz tempo aí que eles não mandam, né, Tarmac? Então a gente tem que comprar para fazer merchan, vai, paciência. O pneuzinho veio amassado, ó. Acho que colocaram muito torque. Na hora de pressionar lá, na base. Mas as rodinhas giram, né. Quando você tira da base, sempre tem que fazer isso aqui. Para desprender lá um pouquinho. Oh, olha essas rodas. Que negócio espetacular, cara. Spider. Spider é apelido do Anderson Silva, né? O Lutonador brasileiro. Olha a saída de escape, velho. Sai de dentro do molde. Que louco. Olha a parte de baixo aqui. Tudo com a saia. Nossa, é uma melhor que a outra. É difícil. Olha o farolzinho dianteiro aqui, cara. É farol mesmo, bicho. Oh, do outro lado é azul, velho. Ah, não. Larguei para as traças de verdade. Olha o outro lado, a roda é azul, cara. Nossa, que negócio monstro, velho. Muito bem pensado. E aqui atrás vem escrito alguma coisa aqui. Impressive rap. Impressionante o rap, né? Rap é embalar, né? Tipo, adesivar o carro. Impressive rap. Louco, hein? Louco, louco, louco. Gostei demais. Bom, perdeu até a graça agora abrir essa Momo aqui, né? Brincadeira. Olha aqui isso aqui também, essa Bratsu 2017. Vamos abrir aqui também. Olha lá, caiu o... Caiu o certificadozinho. Botei isso aqui do lado do site, hein, gente? Recebi uma... Acho que 24 unidades cada uma, uma coisa assim. Vamos lá, estoque limitado, estoque limitado. Mano, ia deixar vocês sem. Deixa eu só abrir isso aqui, vai tirar da base já. Pessoal, eu já tirei aqui da base, mas só mostrando a base pra vocês. Momo, né? Com a seta da Momo, Ixo, Tarmac. Muito louca a base. Bom, louco também até a embalagem, né? Porque a Ferrari vermelha com o logo vermelho aqui ficou muito bom. Agora... Olha, azul tava top, mas essa da Momo... Meu, caneco. Os selos aqui em cima, fibra de carbono, a anteninha. Olha a anteninha aqui na minha mão. Essa roda dourada. Olha esses faróis. Olha o logo da Ferrari ali. E o logo da Ferrari é em alto relevo, cara. Nossa Senhora. Ó, não é moral. Isso aqui vale cada centavo, cara. Isso aqui vale cada centavo. Ó, olha esse... Não sei se vocês vão conseguir ver na imagem. O logo da Ferrari aqui, dianteiro, totalmente em alto relevo. Totalmente em alto relevo. Os farolzinhos. Olha que perfeito, cara. Olha isso aqui, ó. Tem até o gancho, se ela tiver que ser rebocada. A saia aqui de fibra de carbono. Tá louco, cara. Tá louco. Que nível que o colecionismo tá chegando, cara. Tá louco. Parte de baixo. Pneuzinho de borracha. Vai ser difícil a nossa classificação hoje. Mas vamos pra última aqui agora. Essa daqui é uma Old & New também. Porém preta e dourada. Preta e dourada. Deixa eu tirar aqui da embalagem. Pera aí. Tô mostrando aqui rapidinho. Essa aqui é brava demais. JP Player. O container do JP aqui. Mesmo esquema do outro, né? Containerdinho de plástico aqui. As capacidades e tal. Perfeito. Vem aqui pra você trocar. Se você não quiser o acrílico. Deixar ele fechado. Podemos deixar isso aqui aberto. Só pra vocês terem uma noção como funciona agora. Aí a miniatura não tem o que falar, né, velho? Tudo que é JP é top, cara. Olha isso aqui, cara. Olha o logo da Porsche tá espetacular. Cara, vai ser muito difícil fazer uma classificação nisso aqui hoje. Porque é uma mais top que a outra, cara. Tipo assim, qual que você menos gostou? Não tem. Não tem, tipo... Tem como todas empatarem no primeiro colocado? Vamos tirar da bada aqui. Tem umas que eu apanho. Eu tenho que pegar minha chave Severino. Tem a chave Husky facilitadora e tem a chave Severino. Essa aqui, essa aqui não dá pau, não. A outra lá dá pau. Vamos lá mostrar. É igual, né? Old e New. Isso aqui tudo vai pra minha coleção. Deixa tudo aberto. Ah, velho. Muito top. Muito top. Muito top. Não tenho o que dizer. Bom, vamos lá fazer uma classificação rapidinho aí. Último colocado... Eu... Cara, tá difícil. Tá difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Todos pra mim estão no primeiro colocado. Vamos deixar aqui, ó. Pra ficar bonito. Último colocado. Mas tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, né? Vamos lá. Vamos falar aqui. Minha opinião. Cara, último colocado. Eu vou dar pra 488. Dessa daqui. A azul. Tá muito espetacular isso. Tá muito espetacular. Mas é um grafismo... GESO. OBLOT. OBLOT. Né? Não sei. Tá top. Tá top. Esses retrovisores. Esse aerofólio rosa. Eu adorei demais. Só que eu tenho que fazer uma classificação. Então, último colocado de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aquele foi o sexto colocado. O quinto colocado vai pro JP. JP aí, quinto colocado. Depois eu quero que vocês deixem no comentário. Se vocês concordam ou discordam da minha classificação. Quarto colocado. Cara, tá difícil. Eu adorei essa bichinha aqui. Eu adorei mesmo, cara. Não é esse bicho aqui que eles fizeram com duas cores assim. Ah, vai. Esse aqui vai. Quarto colocado. Terceiro colocado. Vai pra essa bichinha aqui. Segundo colocado. E o primeiro colocado. Quem vai ser, hein? Eu só vou dar o primeiro colocado pra Ferrari. Porque é novidade o molde. É novidade. É momo, né? Mas isso aqui tá estupidamente, ignorantemente top. O lance de girar a rodinha e os freios do disco permanecerem parados lá, pra mim foi o auge. Eu já vi rodinhas, né? Que vem com freio a disco e tal. Que a gente fala, pô, vem com freio a disco. Mas quando você gira a rodinha, se é que gira, gira junto. Essa daqui não, cara. Os caras mandaram muito bem. Tirando que a embalagem tá um espetáculo, né, cara? Quando eu tirei ali da embalagem, eu não tava esperando isso aqui. O extintor ali atrás. Câmbio pintado. Vocês estão conseguindo ver, mas tá um absurdo isso aqui. Então, só por ser novidade, a Ferrari da Momo ficou em primeiro colocado, tá? Um dia, quem sabe, a gente não realiza ter um sonho de uma Ferrari aqui pro canal. Uma Lamborghini ou algum outro super carro, né? A Porsche 911 a gente já conseguiu destruir ela. Mas tamo bem, é o que importa. E é isso, gente. Caraca, velho. É um vídeo pesado, 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 pesado. E eu fico feliz que a gente pode ter essa oportunidade de trazer esse tipo de conteúdo, né? Porque cê é louco. É muito legal. Eu acho que eu falei cê é louco umas 50 vezes nesse vídeo. Porque cê é louco. Tá muito louco, né? Bom, não sei que horas você tá assistindo esse vídeo, mas aparentemente a gente tá batendo 57 mil inscritos aqui no canal. 4 de agosto de 2022. Quero agradecer a todos que são inscritos. Agradecer sempre aquela galera que vem até o final do vídeo. Que depois do vídeo comenta. Eu leio todos os comentários, né? Eu participo, eu acabo demandando muito tempo, do meu tempo, pro YouTube. Então é bem top, assim, pra mim o YouTube. Não é só uma questão de números, mas os números mostram que você tá indo no caminho certo. Então eu quero agradecer vocês. Saga Portugal 2 tá chegando semana que vem. Então acompanha aí, vídeo todo dia. Se vocês quiserem comprar esses carrinhos, eu acho que o preço da MG Minis é muito acessível no mercado. E é bem difícil conseguir esses produtos, então corre lá, mgminis.com, põe seu pedido. Lembrando que nosso site, ele manda 12 Estados Unidos pro Brasil. Tem frete grátis, mas como todo produto, se você importar uma bala, o Brasil, ele tem riscos de tributação. A gente usa o nosso expertise pra tentar que isso não aconteça com você, mas não podemos prever. Isso não é a gente que dita ou não a regra. E lembrando que nossos produtos no site sempre são múltiplos de meio quilo, um quilo e um quilo e meio. Justamente pra não chegar a pacotes grandes e vocês não terem tributos adicionais. Então isso é uma estratégia que a gente usa pra chegar na sua mão da melhor maneira possível. Lembrando que é uma importação, tudo pode acontecer. Mas, enfim. Antes de mais nada, bora colecionar, bora fazer amigo. E bora assistir vídeo todo dia. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã às oitenta da noite. Tem mais novecentos e cinquenta vídeos aqui no nosso canal. Salvos aí pra vocês assistirem. Então, maratona aí que tem muita coisa bacana, evolução do canal e tudo mais. Valeu, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.